Agora tá ali ó, agora eles vão tentar combater ali com o marimbondozinho ali, com a caixinha de marimbondo Queimando a caixa de marimbondo ali ó É o Anderson ali que tá com a tocha na mão, um também dos voluntários ajudando aqui Tá aí, queimando a caixa de marimbondo pra que a gente comece a mexer, né? Porque realmente é complicado Pronto já, a caixa de caixa de marimbondo já foi resolvida Agora o pessoal arrastando aí ó O que tinha aqui do barraco do senhor aí ó, tá vendo? Tudo já estragado, tudo já detenhorado Aí ó, tem mais coisa aqui ó, tá vendo? Como é que tá tudo enterrado na terra A primeira capital registrando tudo pra você aí ó, em primeira mão Tá aí o Neném Samambaia, o Afrânio Silva A primeira capital em cima aqui registrando todos os acontecimentos aqui A beirada de BR, tá aí ó, passando caminhões, carros, tá vendo? E aqui é onde é que mora esse senhor, tá vendo? Tá ele aí ó É o José Felipe dos Santos Segundo ele, morador de passagem também, tá gente? Já morou na rua da praia, na época da dona Cruzinha Uma turma aí O que é que é o Mandoroni? Respetuou, tá que Mapu? Ah, pôr, pôr Certo Se não tem que pôr quer que Brilha, não? Barra com mais,バ Kris Tá, pra below Quer lá humanitarian? Por lá tinha Bull�ú Tem que pra茹itaBE Tá aí Certe Certo Tá, cara É Tá, acerta Ana E agora estão preparando ali o terreno para poder estar colocando as estacas e fazer o barraco do senhor ali. Está aí os dois sozé, o pessoal organizando, como vão fazer, né? As madeiras estão todas aqui. Tem lá os madeirites também, que podem ver. Pronto, está desmanchado o barraco do homem. Tudo que ele tem é isso aí, gente. Só isso aí que ele tem. Ele e seus pertencem está aí.